Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa consultoria gratuita, uma live de perguntas e respostas que eu faço há mais de 80 semanas no meu Instagram arroba marinovinicius, arroba marinovinicius, onde eu entro ao vivo quarta-feira, 20 horas, e o meu objetivo ali é responder as dúvidas, perguntas de quem me acompanha dentro e tal, ao vivo ali comigo. Por quê? Todo dia eu posto, faço posts, posto vídeos, todo santo dia, muito conhecimento que você começa a adquirir, mas é normal, você começa a aprender alguma coisa, começam a surgir dúvidas, fruto desse aprendizado, e uma vez por semana eu paro justamente para responder essas dúvidas, para que você consiga cada vez chegar mais perto de se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta, ou seja, uma pessoa comum que investe na bolsa e consegue lucrar tanto durante as altas quanto durante as quedas, tanto em momentos de crise quanto em momentos de crescimento da economia. Se você não conseguiu participar da última consultoria, está tudo bem, você vai assistir a gravação agora da última, e você pode participar na próxima quarta às 20 horas, tá bom? Vamos para a primeira pergunta de hoje. Estou comprado em Vale 3, meu preço médio é R$104,00. E agora? Vamos lá. Estou comprado em Vale 3 significa, comprei ações da Vale e paguei o preço de, em média, R$104,00. Quanto que hoje está a cotação da Vale? R$65,00. Então, estás amargando um prejuízo de quase 40%, 37,5%. Vinícius, primeiro, por que é que isso está acontecendo? Eu vou te explicar. Lá no programa Investidor Sempre em Alta, eu tenho uma aula que é justamente sobre setores, as peculiaridades dos setores empresariais. E eu separo em três grupos, tá? Tenho até uma live no meu canal no YouTube, tenho um vídeo no meu canal no YouTube bem completo sobre isso. Três grupos, tá? O grupo onde se encontram todas as empresas de commodity, petróleo, minério de ferro, que é o caso da Vale, cerulose, entre outros, estão categorizados por mim no grupo de setores complexos. Por que setores complexos? Vamos lá. Como que a gente consegue ter a capacidade de analisar uma ação? O que a gente usa para isso? A gente usa projeções, achismos da nossa cabeça, de saber quanto que uma empresa vai crescer no próximo ano, nos próximos cinco anos, na perpetuidade. Qual que vai ser a taxa selic média de hoje até o infinito? Qual que vai ser a inflação? Não, a gente não fica olhando para o futuro. A gente olha para o momento presente. Como que está o endividamento dessa empresa hoje? Como que está a rentabilidade dessa empresa hoje? Como que está a lucratividade dessa empresa hoje? Comparando o quanto essa empresa está valendo na bolsa com o lucro que ela gera, esse preço está condizente? Sim ou não? Então eu preciso me apegar aos dados de hoje, aos dados recentes. Qual é o grande problema de eu investir, por exemplo, em uma empresa de commodity, como o caso da Vale? Basicamente é que uma empresa de commodity, ela não escolhe o preço do produto que ela vende. Por isso que eu quase nunca invisto em ações desse setor e atualmente não estou investindo em nenhuma desse setor, de qualquer commodity. Qual é o grande problema? Petrobras. O que a Petrobras vende? Petróleo. Ela consegue definir um preço diferente para o petróleo? Não. Por quê? O preço do petróleo, assim como o preço do minério, no caso da Vale, é definido no mercado internacional. E esse preço é cotado em dólar. Então, olha só, a empresa não controla o preço do produto que ela vende e ela não controla a cotação do dólar. E isso aqui vai ditar se ela vai ter lucro ou prejuízo. Isso aqui vai ditar se ela vai quebrar ou não. Então, você tem uma baixíssima previsibilidade sobre o resultado desse tipo de empresa. Por que todo mundo saiu correndo e investindo em ações da Vale por causa do FOMO, o famoso FOMO, Fear of Missing Out. Quando eu vejo o investimento se valorizando, subindo, 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 basicamente, eu não quero ficar fora da festa. Eu tenho medo de ficar fora da festa. Todo mundo está ganhando dinheiro com isso aqui, eu não estou ganhando, vou lá e compro. Só que talvez, chegou a hora que o jogo vai virar. Qual foi o caso? O que aconteceu com a Vale? O minério subiu pra caramba, de 2020 pra cá. Só que, nesse ano, poucos meses atrás, o minério despencou. Por causa do quê? Começou com o caso da Evergrande. Vocês lembram do caso da Evergrande? Aquela incorporadora imobiliária chinesa que atrasou o pagamento de dívidas, que começou a dar risco de calote. Inclusive, hoje, a Evergrande não pagou mais uma dívida. Tinha milhões, centenas de milhões, 143, eu acho, milhões de dólares que ela tinha que pagar de dívidas e ela não pagou hoje. Isso contaminou outras empresas do mesmo setor. Tem várias incorporadoras imobiliárias chinesas que estão com risco de calote, que não estão pagando suas dívidas. Isso pode quebrar toda uma cadeia imobiliária. Quem que demanda muito minério de ferro? Quem que demanda muito aço? Mercado imobiliário. O mercado imobiliário está freando na China, que é quem mais demanda minério de ferro. Então, basicamente, a cotação cai. Então, o que acontece? Quando que a Vale lucra pra caramba? Quando o minério de ferro está em alta. Quando que a Vale tem prejuízo? Quando o minério de ferro está em baixa. Ou diminui o seu lucro. Aqui está o grande problema. Para onde vai o minério agora? O minério estava em 200 dólares poucas semanas atrás. Agora está em menos de 100 dólares. Vai para 50 ou vai voltar para 200? Nunca se sabe. São raros os momentos em que eu invisto em ações dessa natureza. Decomóides. De um setor de commodities. Por quê? Porque a imprevisibilidade é sempre em alta. E pode acontecer isso. Isso é normal para o setor de commodities. Eu tenho que entender que é um risco que eu estou correndo se eu quiser investir nesse tipo de empresa. Eu tenho que entender que é um risco inerente. Por isso, na maioria das vezes, eu não entro. Quando que eu posso entrar? E não necessariamente eu entro. Quando eu analiso a ação e não somente a ação está barata, a empresa está rentável e a empresa está pouco endividada. Que são os três maiores pilares da análise de ações. A ação barata, de uma empresa rentável e pouco endividada. Por que ela está rentável? Como que está a cotação da commodity? Aqui que eu tenho que olhar. Aqui que eu tenho que prestar atenção. Se a commodity está num preço lá em cima, eu não entro. Agora, aqui tem uma sacada gigantesca. Se a ação está barata, a empresa está rentável e o endividamento está controlado, seguindo os parâmetros que eu utilizo, e a commodity está em baixa, está em queda, está num preço baixo, aí eu posso, não quer dizer que eu vá, mas eu posso comprar uma ação desse tipo de setor. Porque eu não estou pegando, por exemplo, a noiva arrumada para o casamento. Eu estou pegando, basicamente, a noiva que não fez maquiagem ainda. Vinícius, como você é machista com esse comentário, meu Deus do céu. Gente, por favor, não... Isso foi apenas um exemplo, tá? Vamos pegar o homem que não se arrumou para o casamento. Ou o homem que saiu do futebol. Basicamente é isso. E que depois ele pode se arrumar e ficar mais bonito. Por quê? O preço da commodity pode subir e a empresa aí vai lucrar mais. Se eu comprar a ação da empresa, certo? E a commodity está lá em cima, todo indicador, todo investimento, toda variável econômica, sofre o mesmo processo. Qual é o processo? Ciclos de mercado. Momentos de alta, momentos de queda. Momentos de alta, momentos de queda. Isso acontece com o preço das ações. Isso acontece com o dólar. Isso acontece com o ouro. Isso acontece com a rentabilidade dos investimentos de renda fixa. Hora está mais alta, hora está mais baixa. Inflação, hora está mais alta, hora está mais baixa. Taxa selic, tudo. Existe o capitalismo, existem ciclos. E se o preço do maconha hoje está muito alto agora, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, ele vai desabar. E se eu comprar a ação de uma empresa super rentável, quando a commodity está lá em cima, eu estou comprando num falso momento. Num falso bom momento, digamos assim. Por quê? Porque o preço da commodity vai cair daqui a pouco e o lucro vai diminuir para caramba. Quem sabe, é bem natural, ela comece a dar prejuízo. Então, quando que eu preciso, quando que eu posso, não preciso, investir numa ação de commodity? Quando ela se encaixa em todos os critérios e, além disso, a commodity está com preço baixo há pelo menos 12 meses. Porque daí, é natural que nos próximos meses ou anos o preço vá subir, respeitando a regra dos ciclos de mercado, que não tem como fugir dentro do capitalismo. E aí, com o aumento do preço da commodity, da matéria-prima, a empresa vai lucrar muito mais e é normal que o lucro subindo para caramba, o preço vá subir junto. Por quê? O único fator que faz o preço de uma ação subir de forma consistente é o aumento do lucro da empresa. O único fator que faz o preço de uma ação cair de forma consistente é a diminuição do lucro da empresa. Por que a Vale está caindo? Antes, porque daqui a pouco o lucro vai começar a despencar, porque o minério está a menos da metade do preço que estava algumas semanas atrás. Mas a pergunta agora é o que eu faço agora? Depende. Eu não sei como você analisou essa ação. Eu não sei qual metodologia você usa. Aqui eu não consigo ver quem foi a pessoa que fez a pergunta. Você investiu usando qual método de análise? Você tem que aplicar o mesmo método. Quando que eu sei que eu tenho que vender uma ação? Para eu saber quando vender uma ação, eu tenho que saber quando comprar. Como que é o processo? Eu tenho um checklist, eu tenho um método de análise de qualquer investimento. Fui lá, submeti uma ação à minha metodologia de análise. Beleza, essa ação passou na metodologia. Ok, eu invisto. Fui lá, depois de um ano, reanalisei a ação. É assim que os investidores sempre na alta fase. Reanalisei a ação e cheguei à conclusão de que eu não compraria aquela ação naquele dia. Se fosse para investir naquele momento, eu não compraria. Então, eu preciso vender. Mas a pergunta agora é eu faço para você. E agora? Você quer ter a possibilidade de perder ainda mais dinheiro ou você não quer e deu e foi um erro, você seguiu dica? Eu não sei como é que você escolheu. Mas como você decide quando vender? Submetendo à ação a mesma análise que você fez quando você decidiu comprar. E quando, basicamente, não passa mais, significa que é hora de vender. No longo prazo, devo realizar o lucro das ações que mais subiram ou focar no aumento da quantidade dessas ações. Bom, por que uma coisa ou outra e não as duas? Vou te dar um exemplo muito claro, tá? O Bruno Vieira é um investidor sempre em alta. Ele também é um lince. Está na minha mentoria. A mentoria lince. E, basicamente, um tempo atrás a gente analisou uma ação na mentoria que é a ação da Indústrias Home. A Indústrias Home, o ticker da ação, o código da ação é Home 3. E aí, a gente analisou lá, ele gostou e ele decidiu investir na ação. Então, o que aconteceu? Eu vou até mostrar aqui na minha tela o gráfico. Basicamente, eu não vou lembrar exatamente qual o preço que ele pagou pela ação, mas ele comprou aqui na volta. Aqui na volta, você está vendo aqui o gráfico na tela. Está bem ruim de enxergar. Mas você está vendo aqui o gráfico. Deixa eu ver se vai aparecer. Ó, se você não enxergar, está tudo bem. Você vai ter que confiar em mim e depois você pode contrastar. Mas basicamente, você está vendo no gráfico que no início de 2021, o preço da ação estava por volta de R$12 a R$15, tá? E aí, ele decidiu fazer um investimento. Ele decidiu comprar essa ação. E, a gente tem uma disciplina que faz parte da metodologia a gente fazer um processo chamado rebalanceamento. O que é esse processo chamado rebalanceamento? Rebalanceamento nada mais é do que eu reajustar a minha carteira aos percentuais originais que eu defini, aos percentuais iniciais. Então, como que eu começo a investir? Eu começo por uma ação que foi uma dica? Eu começo por um investimento porque me disseram que é bom? Eu começo pelo tesouro IPCA+, porque a inflação está alta? Eu começo pelas ações porque elas caíram? Eu começo pelo ouro porque ele está subindo? Não. Primeiro, eu preciso ter conhecimento. Falei mais cedo, a missão do investidor iniciante é deixar de ser iniciante. Ponto final. Eu aprendo uma metodologia, eu planejo meus investimentos, e antes de eu começar a investir, eu sei exatamente quanto por cento do meu dinheiro eu tenho que investir em cada coisa. Então, eu vou tomar essa decisão. Eu vou investir, eu vou decidir que eu vou investir X% em ações, X% em dólar, X% em ouro, X% em títulos públicos, X% em fundos imobiliários. Ok. Fui lá e investi. A partir desse momento, eu vou fazer o rebalanceamento. O que é o rebalanceamento? Com o passar do tempo, as ações oscilam, dólar oscila, ouro oscila, tudo oscila. E aí, no rebalanceamento, eu vou voltar a minha configuração inicial. Porque eu fui lá e defini X% para cada coisa, com o tempo oscilou, e os percentuais estão desequilibrados. Eu vou voltar a esses percentuais originais. E aí, o que aconteceu? Chegou a época do rebalanceamento do Bruno Vieira, e ele vendeu essa ação quando o preço estava lá em 30 e poucos, estava lá no topo, lá em cima. Então, ele comprou uns 15, entre 12 e 20, não sei exatamente quanto foi, e vendeu a 36, tendo mais de 100% de lucro com essa ação. Aí, isso, ele fez mais ou menos, isso ele relatou para a gente na mentoria, isso ele fez mais ou menos em abril. Agora, você olha o que está acontecendo com o preço dessa ação nos últimos meses. O preço dessa ação está desabando 40%. Para ser mais preciso, deixa eu ver se é 40% mesmo. estava 36 e agora está 16. Vamos fazer uma continha rápida aqui? Nos últimos 6 meses é 40%, mas 16 dividido por 36 vai dar 55% aproximadamente. 55% de queda depois do momento que ele fez o rebalanceamento. No rebalanceamento, aquela ação tinha valorizado para caramba. Então, o que ele fez? Ele vendeu uma parte daquela ação, porque aquela ação se valorizou muito, então, opa, isso aqui está mais caro, eu vou pegar, colocar esse lucro no bolso e investir em outro lugar, em outro investimento que está em queda nesse momento que tem valor para você analisar. Então, ele fez uma venda parcial ali, pegou aquele lucro de mais de 100%, colocou no bolso e comprou uma coisa que estava mais barata, que estava em promoção, que era uma oportunidade maior naquele momento. E aí, o que acontece? Ele foi lá e vendeu com grande lucro, uma parte, não tudo. Aí, passaram-se mais três meses e ele foi fazer um outro rebalanceamento. No outro rebalanceamento, o que ele fez? A ação tinha sido desvalorizado, então, ele foi lá e comprou uma maior quantidade de ações a um preço muito mais baixo. O que ele poderia ter feito? Ter ficado com a ação, ela ter se valorizado para caramba e ter voltado para o 0x0. Ele poderia ter feito isso. O que ele fez? Ele vendeu a ação quando ela tinha subido mais de 100%, recomprou quando tinha caído. Hoje, ele tem um dinheiro a mais que ele não tinha antes, ele tem mais ações porque ele comprou um preço mais baixo. Por isso que eu te digo, não é uma coisa ou outra. Eu vendo uma parte do lucro que eu estou tendo com as ações quando elas estão subindo. E é natural as ações subirem, caírem, subirem, caírem, subirem, caírem. Então, quando elas estão subindo, eu vou vender uma parte. Quando elas estão caindo, eu vou comprar mais. Se eu fizer isso, eu vou estar sempre vendendo quando ela está no movimento de alta e vou estar comprando mais quando ela está em um movimento de queda. Vou, ao mesmo tempo, realizar parte do lucro das ações, ou seja, colocar esse lucro no bolso para investir em uma outra oportunidade até que aquilo vire uma oportunidade novamente. Então, eu faço as duas coisas. Eu vendo uma parte das ações para eu embolsar o lucro e foco no aumento da quantidade das ações num momento mais apropriado. Não em qualquer momento. Entende? Então, não precisa ser uma coisa ou outra. Pode ser as duas de forma estratégica, que aí vai te dar muito mais resultado. Tá bom? Contei a história do Bruno aqui porque foi um caso pontual, específico, não pontual, que é recente que aconteceu. Então, não precisa escolher entre um ou outro. Você pode escolher os dois. O que é a PEC dos precatórios e como ela pode influenciar na bolsa? Jesus amado, não acredito que vocês estão correndo atrás da notícia. Gente, vamos lá. o que é a PEC dos precatórios? Não importa. Como ela pode influenciar na bolsa? Não importa. Vinícius, como assim? Vamos lá. Você concorda comigo que, poxa, todo mês tem uma PEC nova? Você concorda comigo que todas essas PECs podem influenciar na bolsa de várias formas diferentes? Você vai ficar todo dia acompanhando o que está acontecendo na Câmara, no Senado, no Legislativo, no Judiciário para tentar entender como você vai investir para ter um resultado maior na bolsa? Não faz sentido. Primeiro porque a informação, quando ela é divulgada, ela é divulgada para todo mundo. Se todo mundo tem acesso à mesma informação ao mesmo tempo, por que você teria vantagem? Por ter acesso à mesma informação que outras pessoas ao mesmo tempo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a PEC pode ser aprovada ou não, pode ser vetada ou não, pode ser modificada ou não. Você vai ficar igual um escravo dia após dia lendo sobre tudo. Parabéns, você arrumou um outro trabalho. Você não está investindo, você está trabalhando. Então, o que é a PEC? Não importa. Como ela pode influenciar na bolsa? Não importa. O que importa é você analisar os investimentos, você ter uma estratégia vencedora no longo prazo, você olhar para os indicadores, selecionar boas ações em bons setores, em bons momentos, ou seja, a bons preços. É isso que vai fazer você ter resultado. Combinar isso de forma estratégica, não ficar sabendo de tudo que está acontecendo. esquece esse negócio, senão você vai ficar maluco, tá? Maluco mesmo. Como o Bitcoin chegou a esse valor? Qual foi o critério? Só existe um critério que determina o preço de qualquer coisa no planeta. oferta e demanda. Oferta e procura. Você já parou para pensar por que cargas d'água uma bolsa da Chanel, tem bolsa da Chanel? Espero que tem. Mas eu sei que Chanel é uma marca super bambambã. Por que uma bolsa da Chanel pode custar 50 mil dólares? 100 mil dólares? Por que? Oferta e demanda. Provavelmente seja uma bolsa que existe naquele modelo. Provavelmente existem cinco bols que existem naquele modelo. Por que um vinho de uma safra especial é tão caro? Por que uma obra de arte é tão caro? Porque ela é única. Ou seja, a oferta é só um ou são poucos. E tem pessoas que veem o valor nisso, que querem comprar, muita gente quer comprar, tem pouco, preço lá em cima. Basicamente esse é o processo. Isso define a precificação de qualquer coisa no mundo. vou te dar um caso. Anos atrás, sabe quanto que eu cobrava pra dar uma consultoria? Eu cheguei a cobrar 20 reais a hora. 20, pasme, 20 reais a hora. Hoje, sabe quanto que eu cobro a hora de uma consultoria? Um, não faço pra todo mundo abertamente, só faço pra quem é aluno, tá? Porque eu não teria tempo pra fazer pra todo mundo. E uma hora da minha consultoria é mil reais. Mil reais é o preço da minha hora. é oferta e procura. Antes não tinha ninguém procurando. Hoje tem muita gente procurando. Eu não tenho tempo, então eu coloco o preço lá em cima pra eu conseguir atender pelo menos uma pessoa ao invés de eu fazer um sorteio. Basicamente tudo é lei da oferta e procura. Agora, por que que as pessoas estão procurando muito criptomoedas como a principal representação e a mais segura sim é o Bitcoin? por N motivos. Por quê? Olha só, essa história vem desde lá de 2009, quando surgiram as criptomoedas, surgiram em resposta à crise de 2008, que foi a crise imobiliária americana, que os bancos, basicamente, a irresponsabilidade dos bancos, a falta de segurança dos bancos americanos, fizeram com que muita gente ficasse desempregada, com que se estivesse uma crise horrível nos Estados Unidos. Isso repercutiu ao redor do mundo. Muitos bancos não quebraram só nos Estados Unidos, quebraram ao redor do mundo e em vários outros países. Se instaurou um sentimento de revolta contra os bancos e uma ideia de um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto, que ele pensou e se a gente criar um dinheiro virtual que não passe pela mão dos bancos? Que não seja controlado pelo Banco Central, que é a fonte, a origem de todo problema econômico. Dali surgiu uma ideia. Essa ideia ganhou a ganhou abeptos, criptógrafos, que começaram a desenvolver um sistema chamado Blockchain e esse sistema descentralizado fez com que as pessoas conseguissem fazer transferências entre si sem intermediários, sem ninguém controlando, sem ninguém colocando a mão. E a partir disso, o Bitcoin começou a ser usado para N motivos. Por exemplo, vamos pensar no caso da Venezuela. Venezuela correndo um risco ditatorial, hoje não corre mais, mas na época correndo, hoje num regime ditatorial, as pessoas ficavam pensando, caraca, meu dinheiro não vai valer mais nada, então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o país do meu dinheiro. Eu vou pegar o meu dinheiro e vou tirar das mãos, vou tirar de qualquer esfera de rastreamento do governo. E aí as pessoas compram criptomoedas. Outras funcionalidades para fazer transferências internacionais, o processo é muito burocrático, principalmente para altos valores, envolvendo os bancos. eu vou contar uma coisa para vocês, eu fui receber um valor do Google, algum, deixa eu ver quando que foi, acho que foi em julho, e um banco que eu uso, eu não sei como é que eu uso até hoje, mas eu mandei a transferência internacional vir por esse banco e sabe quanto que foi a taxa cobrada pelo banco? 100%, eu não ia receber nada. Aí eu dei a louca e falei, cancela esse negócio, dá um jeito de cancelar esse negócio porque eu não vou pagar essa taxa. E aí conseguiram cancelar, eu recebi por um outro banco e paguei uma taxa bem menor. Mas o que acontece, é muito caro depender do banco utilizado, e quanto maior a estrutura do banco, maior a taxa, maiores são as transações, enfim. Existe um sistema de pagamento descentralizado, as pessoas viram o valor nisso, começaram a comprar, o preço começou a subir. N outras coisas, o próprio sistema começou a ser utilizado por empresas. O blockchain, o sistema em si, não necessariamente a criptomoeda. E as pessoas começaram a ver valor nisso. Quanto mais o tempo passa e o sistema ainda está estável, não existe nenhum histórico de hacker, de hackear esse sistema, as pessoas começam a confiar cada vez mais. Quando surgem países que compram bitcoins como uma espécie de reserva de valor, isso acende mais um alerta. Quando surgem grandes empresários e grandes empresas colocando um pouco do seu dinheiro nisso, o preço sobe, as pessoas, opa. Quando existe, por exemplo, o Banco Central do Brasil anunciando abertamente o presidente do Banco Central do Brasil anunciando abertamente que vai regularizar, regular no caso, não regularizar, regular o bitcoin como um investimento oficial e depois como um meio de pagamento oficial. Uma autoridade monetária, uma autoridade do governo falando isso, isso repercutindo ao redor do mundo, inclusive nos Estados Unidos, quando tem a maior corretora de derivativos do mundo, do planeta, negociando esse tipo de ativo. isso começa as pessoas começam a olhar caraca, esse negócio realmente veio para ficar. E existe um valor aqui, existe um valor pela escassez, o máximo de bitcoins que pode ser criado são 21 milhões, até hoje foram minerados 18.8 milhões. Então, esse negócio tem um limite, tudo aquilo que é escasso vale mais, lembra? Então, esse conglomerado de fatores fez com que o preço chegasse até o que é hoje e faz com que tenha um potencial de rentabilidade muito maior daqui para frente. Então, mais ou menos isso, esqueci de muita coisa porque eu estou sem nenhuma colinha aqui, mas coisas simplesmente que vieram na minha cabeça nesse exato momento. Isso é o que sustenta o crescimento, a valorização da criptomoeda do bitcoin, que é a mais segura, que é a mais confiável, que existe muita fraude nesse mercado, você tem que saber como investir nisso para não cair em golpe, em pirâmide, nada desses negócios e não entrar em criptoativos que vão à falência. Até pouco tempo atrás eu coloquei no meu Instagram o caso da criptomoeda daquela série do Netflix que eu nem sei como é que se fala, se é Round 6 ou se é Round 6, sei lá, que surgiu lá Squid Game e aí se valorizou para caramba e do dia para a noite os caras tiraram o sistema, venderam todas as criptomoedas que eles tinham e o negócio zerou e foi um golpe ali de milhões de dólares. Então, tem que separar bem o joio do trigo, mas em se tratando de criptomoeda, quanto mais o tempo passa, mais não tem histórico de hackeamento, não tem histórico de instabilidade, instabilidade tem, mas o sistema sempre esteve no ar, então assim, maior fica a confiabilidade, as autoridades governamentais dizendo que vão aceitar, que vão regular, que vão... tudo isso vai dando confiabilidade e faz com que as pessoas se exponham mais, tá? Só para você ter uma noção, em 2021 teve mais gente investindo em criptomoedas do que na Bolsa de Valores, só para você ter uma noção e é muito pouca gente ainda. Perto do... do Brasil, da quantidade de pessoas que tem no Brasil, da quantidade de pessoas que tem no mundo, por mais que hoje já seja um mercado trilionário, é muito pequeno ainda. O que causa um distanciamento nos valores de oferta, de compra e venda das ações? Vamos lá, vai ter pergunta, tá? Eu sempre alerto os meus alunos do Programa Investidor Sempre em Alta o seguinte, existe um problema muito grande da gente investir em ações com pouca liquidez. O que é pouca liquidez? É baixo volume de negociação e tem tudo a ver com a resposta a essa pergunta, tá? Imagina o seguinte, imagina que você foi lá e comprou uma ação num período que estava tudo certo e aí a economia está vindo bem, estava tudo em paz, estava tudo certinho e aí entrou um momento de crise forte, não uma crise normal, uma crise mais forte do que o normal, uma crise de 1929, uma crise, enfim, que abala as estruturas. Basicamente, nesses momentos de crise, é normal que a liquidez das ações caiam, ou seja, que existam menos pessoas fazendo compras e vendas, fazendo negociações durante um período de crise. No impacto inicial de uma crise, tem uma grande queda por um forte volume de vendas. Depois que tem esse forte volume de quedas, geralmente fica ali um negócio meio empacado de diminuir a liquidez. Então, o que acontece? É um grande risco eu investir nessas ações onde eu entro lá no Home Broker, que é a plataforma da corretora, se chama Home Broker, tá? Eu entro lá para, vou pesquisar uma ação, aí eu vou lá, vou olhar a ação da Alper, por exemplo. Alper Segurador, é uma que tem baixa liquidez aqui, que me veio na mente agora. A ação da Alper, quando eu vou lá olhar, eu vejo, deixa eu ver quanto que está o preço da ação hoje. R$34,00. Só que quando eu vou lá olhar, eu vejo que quem quer comprar está dando um lance, está dizendo, ó, eu quero comprar 100 ações por R$30,00. E quem quer vender, diz, ó, eu quero vender 100 ações por R$38,00. e aí fica essa distância gigantesca, R$30,00 e R$38,00. Quando você investe nesse tipo de ação, muito provavelmente para você conseguir comprar e não ficar esperando, 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 você vai ter que comprar a R$38,00, certo? E vai ter que depois, na hora de vender, você vai ter que vender por um preço menor. Então você já entra perdendo 10, 20%, porque existe uma distância muito grande. E a pergunta é que fica, e nas crises essa distância aumenta ainda mais. Então se você tiver que vender por algum motivo pessoal, fica ainda mais complicado. e a sua perda vai ser muito maior na hora da venda. Então vem essa pergunta aqui, ó, o que causa esse distanciamento nos valores da oferta de compra e venda? Vamos lá, o que é a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores nada mais é que um leilão ao contrário. Como assim um leilão ao contrário? Vamos lá, vamos pensar no seguinte. Existem pessoas de um lado, imagina que tem uma margem do rio. Existem pessoas de um lado da margem do rio que são os vendedores. Existem aquelas pessoas da outra margem do rio que são os compradores. E aí, nessa margem do rio aqui, basicamente, imagina o leilão do boi. Tem um boi lá super premiado, um touro, seja lá o que for, não entendo muito bem disso. E aí tem alguém lá querendo vender aquele boi. Tá? E ele quer vender aquele boi por um preço específico. que é, por exemplo, 38 reais. As pessoas que querem comprar o boi querem pagar 30 reais. E se tem duas pessoas lá que querem comprar, duas pessoas querem vender, pá, eu quero a 30 e o outro eu quero comprar a 31. Um quer vender a 38, outro quer vender a 37. E aí fica essa distância gigantesca. Entre o quanto as pessoas querem pagar por uma ação e o quanto as pessoas querem vender, por quanto aquelas pessoas querem vender aquela ação. E aí não fecha negócio. Demora pra fazer negócio. Agora, imagine que você tá no Maracanã. E dentro do Maracanã cabem 70 mil pessoas. E tem 35 mil pessoas querendo comprar, querendo vender, esse lado da venda. E 35 mil pessoas querendo comprar. 35 mil querendo vender, 35 mil querendo comprar. Concorda comigo que quanto mais gente, mais ofertas a preços diferentes, vai acontecer? Não, Vinícius. Pode ser 35 mil e metade queria 30 e metade de 31 e os da venda metade de 38, metade de 37. Pode ser também. Se os astros se alinharem, pode ser que aconteça. Mas quanto mais gente investe naquela ação, quanto maior for o volume da negociação, quanto mais gente compra e vende aquela ação, mais líquida ela é. Mais próxima são as ofertas entre compra e venda. Porque tem mais volume de ofertas. E aí, como que é o processo? Vai ter aquelas pessoas que querem vender a 38, 37, 36, 35, 34 e 2. Vai ter aquelas pessoas que querem comprar por 30, 31, 32, 33, 34 e 1. E aí tem essas pessoas que querem comprar. Um quer comprar a 34 e 1 centavo e o outro quer vender a ação a 34 reais e 2 centavos. E aí chega uma hora que o cara, ele vê, poxa, eu tô brigando por 1 centavo. Que porcaria. Vou vender pra esse cara por 34 e 1. E ele topa vender. O novo preço da ação é 34 reais e 1 centavo. Esse é o novo preço da ação. Aí, naquele momento, tá 34 e 1 centavo a ação. E aí os próximos que querem vender ações, querem vender a 34 e 2. Só que tem gente aqui querendo comprar só 34 e 1. E aí, esse cara de 34 e 2, ah, eu vou vender por 34 e 1. O preço continua o mesmo. Daqui a pouco, o cara que tá oferecendo 34 e 2 pra comprar, pra vender, ele não cansa. Ele fica lá parado. E o cara que quer comprar, ele aceita. Não, eu compro por 34 e 2 porque eu não aguento mais espera. Não vou ficar brigando por 1 centavo aqui. E aí, esse é o novo preço da ação, 34 e 2. E assim por diante. O preço de uma ação, atualmente, é sempre o preço da última negociação que aconteceu. Então, quanto menos gente estiver envolvida nesse processo, mais distante vão estar os lances. Quanto mais gente envolvida nesse processo, maior vai ser a possibilidade de ter lances de valores mais próximos. Porque tem mais gente envolvida no processo, tá? Então, é justamente isso que causa esse distanciamento muito grande. Baixo volume de pessoas comprando e vendendo aquela ação. E muitas vezes isso acontece quando a empresa é muito pequena. Assim, por exemplo, grandes fundos de investimento não conseguem investir nessa ação. Somente pessoas físicas conseguem investir nessa ação. E aí tem menos gente comprando e vendendo, tá? Isso é o que causa esse distanciamento. Certo, gente? Se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, faz o seguinte agora. Aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Clica nesse botão porque assim, organicamente, as redes sociais compartilham com mais pessoas esse vídeo e assim, você me ajuda, eu consegui ajudar mais gente, tá? E se você quiser, ajuda teus amigos, ajuda teus familiares, se você acha que esse conteúdo pode ajudar, pega essas pessoas e compartilha direto com elas no WhatsApp, manda pra pelo menos aí cinco pessoas, combinado nosso, cinco pessoas, pelo menos um grupo no WhatsApp e é isso. Se você não me segue no Instagram, me segue arroba Marino Vinicius arroba Marino Vinicius pra você participar da próxima consultoria gratuita toda quarta, 20 horas, é isso, te vejo lá, grande abraço e até mais.